Em uma usina instalada sobre o telhado, como essa daí, quanto que o instalador fatura? O instalador, a pessoa que sobe no telhado para instalar. E por que a usina é usina sobre o telhado e não, por que não, sobre o solo como essa daí? Então, acompanhem comigo esse vídeo, vai ser bem interessante, informações valiosas aí para vocês. Vamos lá, depois da vinheta. Bem legal, gente. Essa aula é uma daquelas, como eu sempre falo, informações valiosas. Está em uma usina de 75K, que é a potência máxima para microgeração, até 75. Existem vários porquês de até 75. Tem sido o carro-chefe para muitas empresas de energia solar. Porque uma usina de 75K como essa, que está aí que vocês estão vendo, foi instalada aí recentemente, há alguns meses atrás, ela não precisa de subestação. Você se conecta no trifásico aí do grupo B mesmo, um disjuntor de mais ou menos 200 amperes que precisa para que funcione. Você tem que ter um relógio trifásico, você instala e cobre, você consegue cobrir uma conta de luz com um consumo de mais ou menos 9 mil kilowatts hora mês. Uma padaria, um mercado pequeno, um comércio aí, muita coisa, é muita coisa que dá para se fazer com isso aí. Então, uma usina. E por que a usina, eu estou especificando usina no telhado e não no solo? A usina no solo, como essa daí que vocês estão vendo, é uma usina que vai ficar mais caro. Tanto para quem, mais caro para quem vai executar e fazer a usina aí. Dá uma diferença de mais ou menos 70 mil reais, mais barato, a mesma usina, só que instalada aí no telhado, como esse daí. Eu e meu ali, era uma espécie de um sócio, esse rapaz aí que está caminhando aí comigo. E é mais ou menos isso, a diferença de 70 mil reais, uma usina nessa no telhado, com 200 mil reais a gente monta. E o lucro é bem legal, bem interessante. Já aqui, o mesmo lucro, mas vai ficar 70 mil reais mais caro, porque tem toda a parte civil, a furação, tem que fazer ali as sapatas ali, do poste, né? Com a concretagem, a preparação do terreno, a cerca do terreno, a parte de monitoração com câmeras e etc. No telhado, vai ficar num local de difícil acesso, as pessoas não vão ter acesso aos painéis. Então, usina de 75K, eu digo pra vocês que tem que ser sobre o telhado, pra que seja vantajoso, pra quem tá fazendo aí, muito interessante, fica os valores, tá? E aí, vamos lá, como que a gente vai entender o quanto que o instalador ganha? O instalador é aquele que sobe no telhado e faz a execução do projeto. Não é o empreendedor. O empreendedor, como eu aqui e muitos dos nossos alunos, é aquele que contrata o instalador, certo? O instalador pode ser empreendedor. Na verdade, o instalador, ele tá perdendo, deixando de empreender para fazer instalação pros outros. É isso que eu incentivo aqui no nosso canal e principalmente no nosso curso, o curso Empreendedor Solar. Mas vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui, vamos voltar aqui na página. Ó, vamos entender aqui, o lucro de um instalador é isso aqui, olha. 12 mil, lucro não, ele vai cobrar isso aqui, 12 mil reais aproximadamente. Vamos entender? O instalador cobra por placa. Na minha opinião, cobrar por placa é um erro. O ideal pro instalador é cobrar por empreitada, mas tá difícil fazer isso porque tem um monte de instalador cada vez mais cobrando barato, certo? Eu não fico muito focado nisso, eu fico focado na equipe que vai fazer a instalação bem feita pra mim. Então eu combino valores, não por placa, mas muitos estão cobrando por placa. Quanto menor, quanto mais potente a placa, menos placa vai ser instalado e o cara cada vez mais, o instalador cada vez mais vai receber menos, certo? Então vamos voltar pra lá? E aí a gente entende que o instalador cobra de 80 a 120 reais por painel instalado, por cada painel, por cada módulo instalado, de 80 a 120 reais. Vamos imaginar como uma usina dessa pode pegar até 150 painéis, quanto maior a quantidade, menor é o valor. Vamos votar que ele cobrou o valor mínimo, tá? Então 80 vezes 150, 12 mil reais que vai ficar pra montar uma usina aí como essa de 120 painéis. A mesma coisa vai ser se ele fizer a instalação no solo. A diferença é que o instalador, ele vai pedir que toda a parte civil esteja pronta. O instalador é instalador de sistema fotovoltaico, não da parte civil. Se for pra fazer a parte civil, às vezes o instalador também sabe, ele vai ter que cobrar mais do que esses 80 por placa. Porque ele vai ter que incluir a parte civil de furar, colocar monoposte e tudo mais, tá? Isso aí geralmente é negociado, legal? Então o que o instalador cobra é isso. Vai dar 12 mil reais. E ele vai contratar 4 ajudantes. Por que, gente? Uma usina com 150 painéis, como essa daí no solo, ou no telhado, que é o nosso caso aqui, nós estamos falando da usina no telhado. Não precisa, gente, mais do que 4, 5 pessoas trabalhando. Usina em cima do telhado tem que ser telhado assim, galpão, que tem ali telha trapezoidal, que vai trabalhar com mini trilho. E vai ser coisa de... A gente faz uma instalação dessa equipe que eu tenho aqui. Os caras colocam aí 150 painéis em 4 dias. Passa toda a estrutura, cabo e me entrega em 5 dias e me entrega tudo ali pronto pra gente começar a fazer os testes. Então ele vai gastar com o ajudante, o ajudante ele paga diária, geralmente 80, 100 reais. Porque ele é o instalador, ele é que sabe instalar. Então ele vai chamar os ajudantes pra subir painel, pra puxar painel, né? Puxa no braço ou na corda. É assim que o pessoal faz, né? Eu tô a correria aí o dia inteiro, eu vejo. Então assim, ele vai trabalhar com 4, ele mais 4, então você 5 pessoas, geralmente é assim as equipes. E ele vai pagar ali, desses 12 mil, sobra 8 mil pro instalador. Você pensa assim, nossa, é uma quantia muito legal. Pois é, mas o que eu sempre trago aqui, olha, é trabalhar a mente da pessoa. Sabe quanto que o empreendedor que contratou o instalador tá ganhando? De 25 a 30 mil. Pois é, de 25 a 30 mil que o empreendedor já pagando os 12 mil do instalador, ou pagando os 8 mil, 8 a 10 mil do engenheiro, que no meu caso se responsabiliza por tudo. Ele assina todas as RTs que for necessário ali. Então ele cobra de 8 a 10 mil. E já tirando o material que precisa pra se conectar a rede, disjuntores, enfim, todo aquele aterramento, toda a parte, tudo que precisa, sobra aí de 25 a 30 mil reais. Então o que é melhor? Ganhar os 12 mil, que de repente pra você já é bom, os 8, 12 mil ou os 25, 30 mil. Então o empreendedor é o cara que faz os negócios. É o cara que sabe o caminho, é o cara que sabe aonde ele acha uma usina de 75k no galpão pra fechar. É isso aí. Então eu recomendo pra você que tem interesse, abra o teu entendimento, pense um pouco maior, tenha um pensamento um pouco maior, seja um empreendedor. Nós temos o curso Empreendedor Solar. Eu vou deixar na descrição aí um vídeo, tá? Eu vou deixar o link com um vídeo pra você assistir sobre esse assunto, sobre o curso Empreendedor Solar, pra você entender o que é. E se você realmente vê que você já sabe fazer, tem instalado pros outros, tá aí na correria e o empreendedor ganhando muito mais em cima de você, tá na hora de você pular pra próxima fase e embarcar nesse novo mercado aí de usinas de 75k, 50k, pra comércio, projetos comerciais. Não abandonar o residencial. A gente tá fazendo muita residência, mas tá pintando muito projeto comercial. Então aí na descrição eu vou deixar o link pra você assistir o vídeo e o link pra você se matricular com desconto lá e você se tornar um empreendedor. chega de trabalhar e dar dinheiro aí pros outros. Faça você mesmo, você com toda a sua experiência, faça essa grana aí todos os meses aí fazendo instalações. Legal, gente? Então fica aí, deixa o seu comentário. Você acha que é isso mesmo? O mercado, o cara tá cobrando 12 mil reais? Eu quero ouvir a experiência de vocês instaladores que acompanham a gente aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí